Olá tênistas, olá amantes do Tênis na Grama, meu nome é Luiz do projeto Lazer e Tênis na Grama e eu estou aqui com a Dine do Clube Winners, ela é presidente lá do clube e vai falar um pouquinho aqui com a gente o que ela achou do local, do piso, totalmente novo para ela. Oi pessoal, tudo bem? Eu recomendo muito o Leba porque além de ser muito fácil de chegar, que é em Campinas, a infraestrutura é muito boa, a quadra é muito bem cuidada, eu nunca tinha jogado na Grama então como um projetinho do nosso clube, eu resolvi trazer os membros para cá e todo mundo gostou muito porque é muito diferente de quadra rápida, de cyber, de qualquer coisa. Eu acho que vale muito a experiência para você ver como é que sua bola funciona nessa quadra e depois você pode cair na piscina quando tiver muito calor tem a churrasqueira e o Luiz ele é muito, muito emprestativo, ele sempre está ajudando, sempre está do nosso lado então eu recomendo para todo mundo. Legal, eu gostaria de agradecer a visita e se você gostou desse vídeo curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Obrigada viu? Obrigada! Obrigada!